AOS ROMANOS 6 A GRAÇA NÃO NOS DEIXA PERMANECER NO PECADO ANTES NOS LIVRA DO PODER DO PECADO Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também os seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim, apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque, quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Cristo Jesus, nosso Senhor.